Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, vídeo todos os dias. Esse vídeo aqui em especial é para avisar também que eu estava sumido, porque eu tive uns problemas com o meu computador. Eu ganhei um outro computador mais potente para o meu escritório, mas o Windows 10, por algum motivo, eu não consegui instalar o microfone. Então, depois de muitas tentativas, eu arrumei um notebook para poder gravar esse vídeo aqui no escritório, que para mim é melhor. Porque de noite eu vou para a faculdade, eu trabalho de dia. Então, consegui resolver o problema do microfone, pelo menos temporariamente. O Windows 10 não consegui instalar, mesmo com as placas de vídeo, mas isso daí é só para esclarecer alguns dias que eu estive sumido aqui desse canal. Se você é novo por aqui, clica em Sobre, na página principal do canal, leia todas as informações antes de ver os vídeos, para você saber do que se trata esse canal aqui. Se inscreva nesse botão gigante vermelho, clica no sininho para receber o vídeo no momento que eu enviar. Curta e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar mais pessoas que têm algum problema de ansiedade a chegar mais próximo da sua cura possível. E para que possa também entender melhor o que se passa com uma pessoa que sofre de ansiedade. Lembrando que esse canal aqui é na visão do paciente. Eu sou um paciente que estou tentando mostrar para vocês, pelo menos, algumas coisas boas que vocês podem fazer em questão da ansiedade, para ter uma qualidade de vida melhor. Hoje eu vou falar da ferida, da ansiedade. Eu quero fazer uma relação aqui com algumas coisas. É sempre bom a gente pensar, filosofar, entender um pouco mais sobre todo o processo que funciona. Eu parei para refletir sobre isso e vou trazer para vocês aqui essa reflexão. A dor, que pode não acabar tão rápido, é também uma reflexão a respeito dos antidepressivos. Eu vou trazer esse assunto aqui também para vocês. E eu quero fazer uma analogia, uma comparação, fazer uma coisa paralela, assuntos paralelos que, concomitamente, eles andam entre si. Então, vou falar aqui de uma maneira bem simbólica. Quem não entender, fala aí nos comentários que eu explico de outra forma. Tem uma foto aí de uma pessoa com alguns arranhões no braço, na mão, na verdade. E esses arranhões, simbolicamente falando, são a ansiedade, a dor da ansiedade, o transtorno do pânico. É aquela dor que você não consegue saber por que você tem essa dor aqui. Ela arde, ela incomoda, ela faz com que você deixe de fazer várias coisas. Está também incluído aí na depressão. E você não sabe por que você tem essa dor. O psicólogo fala uma coisa, o médico fala outra coisa, o espírita fala outra coisa, o padre fala uma coisa, o pastor fala outra coisa, a sociedade fala outra coisa. Então, você fica completamente perdido. Uma coisa que dá, na verdade, inibe muito os sintomas, são os medicamentos. Você consome o medicamento, aquela dor que você sente daquele arranhado, que simbolicamente eu estou fazendo uma analogia com a ansiedade, para de doer. E você começa a fazer as suas coisas. Você está tomando vários remédios, não sei quantos, mas quanto menos você tomar, eu como paciente, acredito que seja melhor, mas é um assunto que você deva tratar com o seu médico. Você toma um antidepressivo, você, teoricamente, você vai deixar de sentir esta dor. Vamos colocar aqui no quadro anterior. Então, você tomou um antidepressivo, a dor desse arranhadinho aqui some. Mas o problema que eu vejo muito acontecer, inclusive esse vídeo aqui até foi em função de um depoimento de um amigo meu, próximo. Você toma um antidepressivo, você acha que você está bem, você retira esse antidepressivo com o consentimento do seu médico. O que muitas vezes acontece, muitas vezes, é que você tinha esse arranhado aqui, certo? Que te incomodava, que é a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Só que o problema é o seguinte, muitas vezes quando você retira o medicamento, você faz o chamado desmame, né? Ou algumas pessoas mais loucas aí terminam de uma vez só, que isso não é recomendado. Inclusive, eu fiz, né? Eu parei de uma vez só o medicamento depois de ter tomado três anos, que isso não é o certo. O que acontece quando você para de tomar um antidepressivo? A ferida aumenta. Às vezes você fica numa situação pior do que você entrou. Então, se você tinha alguns arranhados, você passa a ter vários arranhados, você passa a ter inflamação, você passa a sentir muito mais dor do que você sentia lá no início. Então, é uma coisa impressionante. Então, eis a pergunta, é melhor viver com essa dor ou tomar um antidepressivo e, de repente, voltar pior do que você iniciou? Essa é a grande questão que eu trago hoje para vocês. Eu quero também saber de vocês, se vocês tiveram alguma experiência parecida de que você achou que estivesse bom, você fez o desmame e daqui a pouco voltou tudo de uma maneira pior. O Dr. Laí Ribeiro, ele diz que, às vezes, você tem algum tipo de transtorno, patologia, não de síndrome do pânico, de outras coisas relacionadas à doença. E você começa a consumir o medicamento que você vai tomar o medicamento para uma coisa e ele ataca outra coisa. Aí você toma o remédio para essa outra coisa e ele ataca outra coisa. Então, no final das contas, você está tomando, tipo, sete medicamentos diferentes. E você depois, você tem doenças que você já não sabe mais qual é a sua doença inicial. É a mesma analogia que eu faço aqui para vocês. É tanta ferida que você já não sabe de onde que estão surgindo essas coisas todas. Segundo o Dr. Laí Ribeiro, médico cardiologista, a indústria farmacêutica, ela está interessada não em curar doenças, mas manter você saudável em detrimento do consumo do medicamento a longo prazo. Entendeu? Mas cada um fala uma coisa diferente. Estou trazendo essas questões para vocês. Eu não sou dono da verdade. É apenas para a gente discutir, falar mais sobre isso, que é um assunto interessante. Quando eu, agora a minha experiência pessoal, quando eu consumi a substância chamada paroxetina, e eu parei de consumir essa substância chamada paroxetina, o que aconteceu? Eu fiquei pior do que eu estava. Sendo que eu comecei com o poder da mente e também mudei muito a minha alimentação. Eu fui melhorando o transtorno do pânico, que era ataque de pânicos aleatórios, que eu tinha, não sabe, sei lá por que isso acontecia. E eu tive uma melhora. Hoje em dia eu não tenho mais ataques de pânico. Confesso que a ansiedade, para quem já tem esse pé na ansiedade, a ansiedade das pessoas que já são feitas com o transtorno do pânico é um pouco mais exagerada. Mas os ataques de pânico eu não tenho mais. Só que no momento em que eu parei de tomar a paroxetina, eu fiquei alucinado. Ficava com falta de ar direto e vários ataques de pânico. Então, quer dizer, eu parei de tomar. Claro que eu parei de tomar de maneira errada, né? Eu parei abruptamente. Isso não é recomendado. Mas, por exemplo, o meu amigo, o depoimento desse meu amigo, ele era usuário do Wicitalopran, achou que já estava tranquilaço. Resolveu fazer o desmame por conta própria também, que também eu achei errado, mas ele foi diminuindo aos poucos. Parece que ele ficou pior do que no momento lá que ele começou. E tanto é que ele voltou, tentou voltar a tomar o Wicitalopran e não deu certo. Inclusive, antes de eu parar com a paroxetina, de repente, dois meses antes, não lembro o prazo definido certinho, mas eu lembro que eu tentei parar, né? Aí eu falei, ah, vou voltar. Aí eu voltei e depois eu parei de vez, porque achei que estava dando muito tilt no corpo, muito, como a gente fala aqui no Rio, muito zig-zero. Então é isso, galera. Mas hoje eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, disse que eu fiquei meio sumido por problemas no meu computador, porque eu troquei dois computadores do meu escritório, que é onde eu faço os vídeos. Não consegui instalar o microfone no Windows 10, então arrumei um laptop para poder fazer esses vídeos para vocês. Estou de volta. Quem for novo por aqui, clica aí na playlist, veja aí vários vídeos aí, vários assuntos. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para mim, cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com, ou você pode também entrar em contato pelo Facebook. O link está na página principal aqui na direita, só clicar aqui que vai aparecer. Então é isso, saudades de todos vocês. Fiquei alguns dias aí sem gravar vídeo, mas estou de volta. Para a alegria de vocês todos. E é isso aí. Desejo para vocês, como sempre, muita paz, saúde, vitórias na vida de vocês, que isso é mais importante. Que vocês tenham uma semana realmente incrível. É isso que eu desejo para vocês. Vou ficando por aqui. Tudo de bom para todos vocês que me assistem. Comentem, deixem tanto a sua experiência quanto a sua opinião. E me acompanhem diariamente, porque isso aqui é um programa diário, com assuntos que realmente interessam, tanto para mim quanto para você, para todos nós. Porque o que todos nós queremos, nós que sofremos de uma ansiedade exagerada, é ficar bem. Paz e saúde para todos vocês. Tchau, tchau.